Fui buscando minha caminhão Fui buscando minha caminhão Fui buscando minha caminhão Que eu perdi uma vez E perdido tanto tempo no há A minha vida foi a fim E meu refugio só te solterá Eu sinto assim Temos chegado, algo cansado Dame tu mano e hazle dormir Quando desvierta e abra o meu voz Quero quedarte cerca de mim Muito cerca de mim Fui luchando com meus vícios A vencer e desperdi Avançando a passo firme fui E me levará a casa E esse é pra voltar E as portas como mudes Quando passarei Eu tenho chegado, algo cansado Dame tu mano e hazle dormir Quando desvierta e abra meus olhos Quero quedarte cerca de mim Quero quedarte cerca de mim Quero quedarte cerca de mim E na voz assim me fugiu Como eu, todo E assim me imaginava Pelo beber em tus olhos Esbortar-me En tu pie E se as calles están desvierta E passaram as nuvens liga, começaremos e oraremos Até que cheguemos a descer Música 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 Música